Olá, Rodrigo, boa tarde. Eu sou moradora aqui do Bartira, sou moradora da zona rural aqui do distrito do Bartira e meus filhos são alunos da escola. Ontem fomos pegos de surpresa pelo secretário de educação falando pessoalmente numa reunião com cerca de 100 pessoas aqui no distrito e a presença de alguns vereadores também que a escola do Bartira vai ser fechada e que os alunos vão ser removidos para a Escolinha Luiz Real de São Martins. A população não concordou e até o momento estamos de acordo que não tira nenhuma criança aqui do distrito para removê-la para outra escola. Estamos fazendo um abaixo-assinado e contando com o bom senso do prefeito, da administração, para voltar atrás nessa atitude, nessa decisão, porque em nenhum momento a comunidade foi avisada, foi conversado a respeito do fechamento da escola. Então, assim, falaram, enfiaram o gola abaixo isso da gente e a gente não vai aceitar. Principalmente durante o ano letivo, não se tira a criança de uma sala de aula, assim, às pressas, no meio do ano. Então, assim, estamos torcendo para que isso se resolva e que nada disso aconteça. Rodrigo, olha, eu não aguentei nem ver o vídeo até o final. Cara, ele vem falar que é importante a socialização das nossas crianças, falar que aqui, olha, assim, eu estou revoltada, a população está revoltada e isso aí é, não é vitória nenhuma, a gente apenas ganhou um pouco mais de tempo para, né, vamos terminar pelo menos o ano letivo, no mínimo, né, mas esse anúncio oficial, que ano que vem a escola já não funciona aqui e que as crianças vão ser remanejadas, isso é ridículo. Em nenhum momento ele conheceu, ele entendeu, estudou a nossa realidade aqui. Então, assim, a gente está revoltado, não aceitamos isso, tá? Lógico, na vitória, ganhamos algum tempo aí para lutar, ganhamos, mas tem que falar que o espaço aqui pode virar até uma capela mortuária, um centro de idoso. Gente, eles não estão dando conta de manter a escola, o mínimo, uma escola é o mínimo, não é sala de informática, a gente quer uma escola. Então, assim, estamos revoltadíssimos com isso, eu não consegui nem assistir a matéria até o final. Ridículo, ridículo. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.